Vou vir aqui, vou cortar aqui a imagem, cortei, vou exportar o corte para a parte de downloads, salvei, posso fazer o replace, eu já tinha feito essa tentativa antes, vou abrir aqui e ver a imagem agora feito o download, tá aqui a imagem cortada, perceba que é a mesma imagem, então assim a gente tem uma mini aplicação que está selecionando a imagem, cortando a imagem e exportando essa imagem pra gente, é isso, cara, é muito show de bola. Fala Dev, beleza? Mike Brito na área e vamos fazer um Code Drops bem interessante hoje, nós vamos fazer um mini app pra cortar imagem com HTML5, usando ali o Canvas do HTML5 e o JavaScript. Bora codar, vou te mostrar rapidamente a funcionalidade da aplicação, daqui a pouquinho eu reseto ela aqui pra gente começar, então a gente vai poder selecionar uma imagem, deixa eu mostrar desde o comecinho aqui, então começa a aplicação, a gente pode selecionar uma imagem, ok, qualquer, e aí fazer um crop nela, ok, podemos clicar em cropar a imagem, ela está cropada já, e a gente pode exportar essa imagem, salvando essa imagem aqui pra gente analisar ela mais tarde, no caso está no meu arquivo downloads, então vamos lá, downloads, temos uma imagem aqui, ponto cropped, será que era essa? Essa daqui mesmo, olha lá, bacana? Então a gente tem essa imagem aqui. Bom, vamos lá, eu vou começar então resetando todo, toda a minha aplicação, ela vai estar completamente vazia agora nesse momento, show de bola, e vamos lá. Tá, o curso, com o uso do HTML5 Canvas, então, mais o JS, nós iremos criar um pequeno app que irá cortar essa imagem, e antes da gente começar a gente precisa entender uma coisa, o assunto ele não é complexo, mas precisamos ter uma boa base de HTML, CSS, e especialmente JavaScript, pois iremos fazer bastante manipulação de DOM, de objetos, e além de um pouquinho de cálculos matemáticos, beleza? Então, eu vou explicar pra você várias das coisas que a gente está fazendo, mas ter um conhecimento disso vai ajudar bastante a gente a evoluir aqui. Então vamos começar aqui, bora codar, né? Vou colocar aqui já direto os desafios que a gente precisa fazer. Bom, ajustes iniciais, eu coloquei aqui com uma molezinha, tá? Eu vou até fechar aqui pra gente não se apavorar. Vamos focar nesse ajustes iniciais aqui. Então, espaço, beleza, tudo limpinho. O que a gente vai fazer aqui, então? Ajustar os arquivos bases da aplicação. O link está na descrição, tá? E ele vai levar pra esse arquivo aqui, pra essa página, aonde eu vou pegar aqui um HTML. Então, ó, vou copiar meu HTML e vou copiar meu CSS. Eu já tenho aqui uma aplicação, aqui no Mac, que ele fica guardando em memória todas essas cópias que eu faço, isso é bem legal. Então, ó, eu tenho dois arquivos que eu preciso. Primeiro, o index.html, show. E eu tenho o arquivo styles, style.css. Não lembro se é styles ou se é style, mas eu vou ver. Aqui eu vou colar, então, o HTML. Então é style.css, beleza? Então, ó, o conteúdo da aula vai vir aqui. Nesse exato momento, se eu salvar, ainda não vou ver nada. Eu posso ligar aqui nessa pasta onde eu estou. Nessa pasta onde eu estou, eu vou rodar o Light Server. Se você não tem Light Server instalado, você pode rodar com npx.lightserver, ok? Isso vai fazer rodar um servidorzinho aqui, que ele fica atualizando... Light Server. Ele fica atualizando todas as vezes, ó, ele até abre numa página aqui, mas não é o que eu quero. Não quero que ele abra nesse navegador. Eu quero que ele abra nesse pequeno navegador que eu já tenho aqui. Show de bola. E aí, toda vez que eu faço modificações no meu arquivo, ele fica atualizando pra mim automaticamente. Quem faz isso é esse Light Server na porta 3000. Bacana? É só rodar que você vai ver que ele abre sozinho o seu navegador e tudo mais. Ele procura sempre pelo index.html. Isso também vale a pena deixar aí. Então, se você já fez essa parte, ele vai aparecer desse jeito. E agora, se você já preencheu o seu CSS também, que agora eu vou colocar o meu, ok? E salvar. Ele vai ficar desse jeito, tá? Bonitinho. Então, as bases que nós temos aqui, acho que até no último Code Drops eu já mostrei o que eu faço nesse CSS, mas eu vou deixar pra você, já que, ó, vai ser grande o que eu vou fazer pra você aqui. Te preparo, tá bom? Vai ser legal, mas vai ser bem grande. Então, o CSS eu vou deixar pra outro momento. Você pode olhar aí e tentar entender o que é que tá acontecendo no CSS. o CSS, bacana. No último Code Drops eu falei um pouco sobre esse CSS. No último, enfim, num deles aí eu falei um pouco sobre como que eu fiz essa estrutura. E o foco nosso vai ser modificar essa parte aqui, tá? Então, é colocar conteúdo nessa parte aqui, ok? Então, eu posso falar aqui o ajuste base dos links já estão legais. Agora, eu preciso criar um elemento button select image. Ó, tudo isso aqui. Então, eu vou escrever isso aqui. Ó, button, ele vai ter um id select tracinho image. Dentro dele nós vamos ter um input que vai ter um foto, é, foto, como é que é o nome? Photo file, photo file, tá? E ele é do tipo file. Bacana? Faço isso, dou um, opa, faço isso, dou um enter. O emit faz tudo pra mim que precisa ser feito. Vamos dar uma olhada aqui o que ele tá fazendo aqui, então. É o botãozinho, ele colocou um input dentro desse botão. E esse botão vai receber aqui dentro um texto do tipo selecione ou selecionar imagem, ok? Apareceu aqui o botão. Todo meio que esquisitão, mas ele já tá colocado ali do jeito que a gente falou. Criamos. Eu só alteraria isso aqui para foto file. Estilizar o botão de upload para esconder o campo de arquivo. Pronto. Então, vamos fazer esse estilo aqui. É só eu pegar no CSS, eu quero esconder esse carinha aqui, tá vendo? Quero pegar e esconder ele. Tranquilo? Opa. Sempre que eu abrir vai acontecer isso, né? Que a abertura de um campo de input é assim mesmo. Então, por enquanto, eu quero esconder ele. Então, pego foto, file e display non. Pronto. É, você percebeu que a funcionalidade é que quando eu clicar aqui, ele precisa explodir aqui pedindo para mim a imagem que eu vou colocar, né? Então, essa é a funcionalidade do input file. Esse input file aqui. Só que a partir do momento que eu escondi ele, não tá mais funcionando esse clique dele, tá? Isso aqui é sempre que a gente clica nele. Ora, se é quando a gente clica nele, eu posso recriar essa funcionalidade, apesar de que não está aqui, né? Já passou aqui três minutos, espero que sim. Então, já foi essa parte. Agora, eu preciso ver a funcionalidade de selecionar e fazer o preview da imagem, tá bom? Que eu estimo que vai ser uns 12 minutos essa parte. Então, que é essa parte justamente de clicar nesse botão aqui e ele executar o clique do input, daquele input file, que daí ele vai explodir para a gente aqui uma telinha pedindo para a gente a foto. Então, criar o arquivo javascript, script.js, show de bola. Então, aqui eu preciso fazer a funcionalidade, podemos seguir o passo aqui, ó. Sem problema algum. Criamos, adicionar o evento de clique no elemento select image. Então, document, getElementById, select, opa, aqui é uma string, selectImage. Então, o argumento do getElementById, ele vai procurar dentro do documento algum elemento que tenha o id chamado selectImage. Então, a gente passa esse argumento falando, ó, procura lá dentro algum selectImage. Beleza, ele vai entrar aqui e ele vai achar esse cara aqui. Show? E aí, então, a gente vai adicionar o evento de clique nele. Então, addEventListenerClick. Tá? Podemos fazer dessa forma. Ou então, podemos fazer só no onClick. Tanto faz. Qualquer uma das duas funciona. No onClick vai ser executada uma função. Ok? Essa função, vou colocar aqui, ó, adicionar o evento de clique, tá feito, que irá executar a funcionalidade de clicar no elemento da foto. Pronto. Qual que é a funcionalidade de clicar no elemento da foto? É a gente pegar a foto, getElementById, fotoFile, e dar um clique nela. Ok? Dar um clique no elemento. Então, ele tá vindo aqui e fazendo a execução de um clique nesse elemento. Olha que legal. Quando eu clico nesse, o JavaScript olha e fala. Então, beleza. Pra clicar nesse aqui. Tá bom? A gente tá fazendo um redirecionamento de clique. Agora, eu vou clicar e ele vai abrir, sim, que eu salvar. Tá? Temos algum errinho. Vamos descobrir o erro? Ele não tá achando loadResourceServerRespond404NotFound. Ele não tá achando meu scriptJS. Porque eu escrevi scriptJS e deve ser scriptJS. Pronto. É só um errinho de digitação. O básico, né? De todos nós, de todos os tempos. Sempre é um errinho de digitação. Vamos lá? Clicou. Ele abriu, então, aqui. Nossa, eu não sei porque o meu abriu todo esquisitão assim. Mas ele abriu pra eu selecionar uma imagem, tá? Posso selecionar a imagem. E essa imagem está selecionada nesse momento, mas não tá acontecendo nada. Ela está selecionada, mas não tá acontecendo nada. Porém, ao terminar de carregar a DOM, então, agora... Então, eu preciso fazer um evento de terminar de carregar a DOM. Qual que é o evento de terminar de carregar a DOM? Deixa eu mostrar pra vocês qual que é o evento. O evento é document... Document não. A gente vai pegar o window, ok? E a gente vai adicionar um evento chamado DOM content lowereded. E ele vai executar pra gente uma funcionalidade aqui. Show. Pronto. É a funcionalidade... Essa função aqui pequenininha, isso é uma arrow function, lembra? Essa funcionalidade aqui vai ser executada sempre que a DOM estiver pronta. Então, o HTML leu tudinho ali, montou essa árvore chamada DOM, que é onde a gente vai manipular as coisas. E agora, sim, ele vai executar essa função assim que tudo estiver bonito ali. Qual que é essa função, né? Assim que terminar. Adicionar o evento de change no elemento do photo file. Tá? Esse elemento, lembrando o nome dele, photo file. Então, um elemento de mudança. Sempre que mudar o photo file, ele tem que executar um evento. Então, esse photo file, eu vou precisar dele de novo. Então, eu já vou tirar ele daqui, ok? E já vou colocar ele aqui pra gente, ó. Meu... Fica às vezes travado. Show de bola. Às vezes fica travado o meu... O S-Code. É assim mesmo. Então, aqui, eu vou colocar esse cara aqui fora. Bacana. E tô colocando ele aí justamente pra fazer uma variável dele, porque eu vou ter que usar ele de novo, né? Então, a gente já faz uma variável aqui. Vou chamar ela de... É... É... Foto... File. Pronto. Foto file. Show de bola. Posso trocar esse cara, então? Pelo foto file. Show. E aqui, é pra pegar o foto file e adicionar um evento de mudança, né? Sempre que houver uma alteração nele, é... Tem que rodar alguma coisa aqui. Ele só pediu pra... Qual... O que vai ter que rodar? Vai ter que criar um novo file reader. Olha que legal. O que esse file reader significa? Ele é um leitor de arquivos que já tem aqui no... No... No nosso navegador. Então, o nosso navegador, ele tem a capacidade de ler arquivos. No caso, ler o arquivo de foto, né? Então, essa é a funcionalidade que eu vou ter que rodar aqui. Vou colocar uma função simples. Uma arrow function, ok? E aqui, então, eu tenho que ter essa capacidade de ler um arquivo, ok? Então, é só fazer aqui um let. Vou colocar como reader. É igual a new file reader. Show de bola? Muito bem. Agora, o leitor, ele precisa ter a... Qual que é o dado que ele vai ler, né? Então, o leitor é esse cara, new file reader. Agora, a gente precisa saber qual que é o dado que ele vai ler. Então, ele vai pegar do reader. E ele precisa ler, então, read as... Olha, data url. Ele precisa aqui, então, de um arquivo do estilo blob, que a gente fala. É um tipo de arquivo aqui. Na verdade, o que ele precisa aqui é do nosso arquivo, da nossa imagem, que está carregada em algum lugar. Lembra que eu te falei que essa imagem já estava carregada? Agora, é o momento da gente pegar essa imagem, né? Então, eu vou pegá-la aqui, ó. Let file é igual a foto file. Ele tem lá dentro dele os arquivos carregados. No caso, é um só. E eu posso usar... Opa! Eu posso usar aqui uma funcionalidade chamada item, que recebe aqui como argumento qual que é a posição da foto que está carregada lá dentro. E a posição é zero. Porque a posição que ele guarda lá dentro é tipo do array, né? Zero, um, dois, três, quatro. Então, procura dentro de files o que ele está dizendo. Pega uma funcionalidade que vai procurar um item na sua posição zero, que está dentro de files, que está ali no nosso foto file. E coloca isso num arquivo, tá? Chamado file. Então, esse arquivo aqui é o que ele precisa para esse read as data url. Significa que o nosso leitor de arquivo do HTML já leu agora o nosso arquivo. Agora, o que a gente precisa fazer depois que ele leu o arquivo? Essa é a grande questão. Ler, beleza. Criamos. Usar a funcionalidade para leitura? Show. Agora, ao terminar de ler o arquivo, adicionar ao source do elemento image photo preview. No caso, a gente já alterou isso aqui para photo preview. E aí, criar no HTML. Eu preciso criar, então, daqui a pouco. Vamos lá. Então, vamos organizar a ideia. Na hora que ele terminar de ler, então, eu tenho uma funcionalidade aqui no reader, tá? Chamada de onload. Onload vai executar uma função. Show de bola? Onload vai... Ou seja, carregou, tá? Fez o carregamento da imagem. O que eu faço agora? Ah, legal. Agora, eu quero que você pegue uma imagem que no nosso HTML ainda não está criada. Por isso que ele falou, crie lá uma imagem e chama ela de photo preview. Tudo bem? Não preciso colocar source, não preciso colocar alt, nada disso. Porque, automaticamente, quem vai preencher isso aqui é assim que ele fizer o carregamento aqui. Tá? Daqui a pouco a gente revisa esse passo a passo. Mas olha que legal. Calma, então, vai pegar a imagem agora lá, que está lá no document. É, é... É, get element by id. O nome é foto preview. É, então, esse é o nosso... Essa é a nossa imagem que a gente acabou de criar aqui no HTML. Ele simplesmente está vindo e... Opa, peguei o elemento. O que você quer que eu faça com o elemento? Eu quero que você pegue no source do elemento e adicione aqui o event target.results. Agora, result, né? Agora, é o event aqui, ó. Veja bem. Sempre que essa função for executada... Uá! Sempre que ele terminar, né? Que o leitor terminar de carregar, ele vai executar uma função. Pra dentro dessa função, ele envia o evento que foi o carregamento, o load, ok? Esse evento, ele tem o target, que seria o alvo, né? Qual que é o alvo? Inglês, target, é alvo. Então, qual que é o alvo do evento? O alvo é justamente o reader. Quem disparou, né? Quem disparou? O reader. Show de bola. O reader disparou. Então, pega o resultado do reader e coloca como source da imagem. Porque justamente o resultado da leitura desse arquivo, ok? É o que eu preciso pra colocar na imagem. Afinal de contas, eu li a imagem. Olha só que interessante. Eu li essa imagem enviada, assim como uma data URL, tá vendo? Ele fez toda a paradinha aqui pra mim, pra colocar nesse results. E eu pego ele agora, é uma URL, e coloco aqui nesse source, ok? Isso aqui é o básico. Inclusive, só nessa parte aqui do Code Drops, você já sabe como fazer um carregamento de pré-visualização de imagem pro seu usuário. Então, poxa, eu tô querendo colocar no meu site, em algum lugar, um cara ter a possibilidade de enviar uma imagem pro servidor, mas eu quero que ele faça a pré-visualização dessa imagem. Tá aqui, tá feito, é isso aqui. Então, você vai clicar aqui, vai selecionar a foto, vou selecionar essa foto, vou abrir. Pronto, já foi colocada a foto aqui. Tudo bem? O que eu tô precisando aqui, que eu tô sentindo falta, é de um estilo pra essa foto. Então, eu vou colocar aqui como foto preview. Eu vou colocar aqui um margem de 0.8RM. E nas laterais pode ser 0. Então, ele vai ficar com um espacinho ali, na hora que ele carregar a foto. Vamos dar uma olhada? Pronto, carregou a foto. Gente, isso é uma ideia, uma estratégia de pré-visualização de imagem e já tá feito aqui, ó. Então, selecionar e pré-visualizar, espero que tenha passado 12 minutos, a gente já conseguiu fazer, então, tranquilamente aqui com o JavaScript HTML e tá tudo certo por enquanto. Agora, então, a gente vai fazer o próximo passo que está aqui, que vai ser a nossa ferramenta de seleção. Deixa eu vir desmarcando esses carinhas, eu não vi que eu deixei ele marcadinho. Não tem problema, não tem problema, a gente desmarca aqui rapidamente. Esse aqui, ó, a brincadeira agora vai começar, galera. Esse daqui, o tempo já estimado ali é de 30 minutos e esse daqui vai ser puxado, tá bom? Não se desespere, fique tranquilo. Tranquilo. Deixa eu ver o que que é esse daqui. Ao carregar a imagem, então deixa eu deixar esse aqui. Então, vamos lá. Precisamos, então, criar o elemento, né? O elemento chamado Selection Tool no HTML. Então, vamos criar esse elemento. É só eu ver aqui. Div, né? É Selection, Selection, tracinho Tool. Não é assim que escreve. É com dois Os. Show. É só uma Div que vai ficar aqui, vai ficar escondida, ela ainda não está aparecendo. Mas eu vou estilizar agora esse elemento, tá? E o estilo desse elemento. É, a partir do estilo dele é que a gente vai conseguir, então, visualizar ele. Então, vamos lá. Selection Tool. O estilo que eu imagino aqui é o seguinte. Nós vamos colocar aqui um posicionamento Fixed. Nós vamos colocar aqui, então, um Top de zero. Um Left de zero. Vamos colocar uma largura e altura, né? Width de 200 pixels. E uma altura de 200 pixels. Tá? Então, esse ele vai fazer um quadradinho que vai ficar no posicionamento aqui. Agora, eu só vou colocar um estilo nele do tipo de uma borda. Border de dois pixels. Solid. É, solid não. Vou colocar como tracinho. Dashed. Tá? Dashed. Ok? Tracinhos. E aí, eu vou colocar da cor Green que eu já tenho nas minhas variáveis aqui. Vou salvar e ele vai aparecer aqui na tela pra mim. Tá? No topo zero, Left zero. Então, top zero, Left zero. 200 por 200. Com esse quadriculadinho. Mas eu não posso, não quero vê-lo agora. Quem vai mostrar pra mim é lá no JavaScript. Então, o Display None. Display None. E quem vai manipular isso colocando ele no local certo. De topo e de Left. Da largura e da altura dele. É quando eu seleciono a imagem. Ok? Abrir a imagem. E começar aqui a desenhar nessa imagem, né? Fazer o desenho aqui, que não é o desenho. Que na verdade é a seleção. Então, eu vou clicar com o mouse e arrastar. Aqui eu já tenho um probleminha aqui, ó. Quando eu clico e arrasto, ele está mostrando pra mim o draggable do HTML. Então, deixa eu tirar o draggable. Draggable. False. Pra que quando eu selecionar a imagem. Vira aqui e clicar e arrastar. Pronto. Eu não consigo arrastar a imagem. Agora sim. Agora eu tenho eventos que eu preciso pensar pra eu ir pro próximo passo. Deixa eu só marcar aqui então, tá? Os eventos. Precisamos então criar os eventos de mouse over, mouse down, mouse move, mouse up. Por quê? O que a gente vai fazer? Pensa comigo. Quando eu clicar e segurar o mouse e começar a arrastar aqui, ele vai pegar essa selection tool que eu criei, essa ferramentazinha e vai começar a mudar as propriedades de localização dela e de tamanho dela. Então, clica e arrasta e vai começar a expandir ela aqui pra mim. Então, tudo isso é evento de mouse. É o evento de... Quando eu colocar o mouse aqui em cima, vamos lá, por partes. Quando eu colocar o mouse aqui em cima, eu quero já que ele muda pra uma cruzinha. Onde tá essa setinha, vai mudar pra uma cruzinha. Aí eu vou clicar. Então, quando eu clico, eu estou segurando, eu estou no mouse down. Então, mouse down. E aí eu vou mexer meu mouse. Mouse move, ok? Mexi meu mouse. Aí, quando eu soltar a ferramenta, mouse up. Então, temos todos aqui, ó. Mouse over, mouse down, mouse move, mouse up. Então, eu preciso criar esses eventos. Como que eu vou criar esses eventos aqui? Então, deixa eu já colocar outro nome. O nome que a gente tá fazendo agora, essa seção é o selection tool. Selection tool, tá bom? Aqui, só pra lembrar que aqui o que a gente fez foi o select and preview image, ok? Só pra ficar bem organizado aqui. Isso não importa mais. Por enquanto, estamos no selection tool. Então, eu preciso pegar a minha ferramenta de seleção. Ou melhor, eu preciso pegar aqui, registrar os eventos. Vamos lá, vamos por partes. Registrar os eventos. Como que eu penso em registrar esses eventos? Eu vou criar um objeto chamado events, tá? E vou colocar cada um dos eventos aqui. O evento é mouse down. Veja bem como que eu estou mapeando isso. Deixa eu explicar já por que que eu estou mapeando assim. Daqui a pouquinho você vai entender melhor quando eu aplicar ainda. Você percebe que cada um dos eventos que nós temos aqui, ó. Listener, né? São os eventos, ó. Listener, listener. Listener, no caso esse onClick também é um evento. Cada um desses eventos aqui, eu estou tendo que fazer um por um, né? Então, eu teria que pegar o foto, que é o visualizador aqui, esse preview, tá? Que a gente vai arrumar daqui a pouco. E verificar se eu estou passando o mouse em cima dele. Aí eu teria que fazer um evento pra cada um deles. Ou seja, um add event listener, no caso, pra cada um. Add event listener mouse up. Add event listener mouse move. E assim um pra cada um. Isso seria um jeito manual de fazer. Agora eu estou fazendo de um jeito com você. Um jeito um pouco mais lógico, tá? Usando uma estrutura lógica. Que vai montar isso aí pra gente de uma maneira bem mais fácil. Então, tem o mouse down. Tem o mouse over. Na verdade, era o mouse over que eu queria primeiro. Mas depois eu altero isso. Tipo, agora. Pronto. Mouse move. Não é isso que eu falei? Se eu errar, não tem problema daqui a pouco. A gente dá uma olhadinha de novo. Mouse up. Tá? Então, veja bem. Eu estou colocando isso tudo no objeto. Agora eu quero pegar cada uma dessas funcionalidades. Ok? E colocar como um event listener. Como um ouvidor de eventos. Então, a primeira coisa que eu posso saber aqui. É que eu preciso ter o nome. Por isso que esse nome aqui, ó gente. Tem que ser esse mesmo nome. Porque esses são os nomes dos eventos. E ao mesmo tempo, eles são as funcionalidades. Olha que barato que vai ser isso aqui. Então, object keys. O que eu estou fazendo aqui? Passando aqui os eventos. O que eu estou fazendo aqui? Estou pegando um construtor chamado object. Que a gente pode usar esse keys dele. Que é uma funcionalidade que vai pegar as chaves de um objeto. Nesse caso, o objeto que eu passei aqui é o eventos. Então, ele vai pegar a chave. Quem que é a chave? Cada um desses aqui é a chave. Só que essa chave, ela já está com valor. Esse é um jeito curto de a gente fazer isso aqui, ó. Chave, valor. Ok? Chave, valor. Esse é o jeito curto do HTML, do JavaScript moderno, da gente fazer isso aqui que é o longo. Então, chave, valor. Ele está pegando a chave, certo? E vai fazer isso aqui, vai transformar isso aqui num array de valores. É, num array, no caso, de chaves. Tudo bem? Então, eu vou ter a chave, mouse up, mouse down. Deixa eu mostrar isso para você que vai ser bem legal. Vou até deixar esses dois assim para você saber. E vou mostrar para você, porque eu acho que é legal mostrar. Talvez esse conhecimento não esteja muito claro para alguns. Então, quando eu selecionar a imagem, nem precisou, né? Aqui ele já pegou os eventos e já transformou, então, essa parte aqui em um array com as chaves. Mouse over, mouse down, mouse move, mouse up. Só isso, tá? Agora, por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero pegar cada um deles e para cada um deles, ó, for each, para cada um deles eu vou rodar uma funcionalidade. Ó, a função aqui, ó. Para cada um deles será rodada uma funcionalidade. Só que essa funcionalidade curta, aqui eu vou receber um argumento que é o nome do evento. Então, event name. Tá? Event name. Como que funciona esse recebimento de argumento aí? Como que é que está funcionando isso? Esse for each, então, ele está pegando um carinha desse aqui e está rodando a funcionalidade. Só que ele passa como parâmetro aqui, como... Ele passa o parâmetro event name. Então, eu recebo aqui esse parâmetro. Ele passa como argumento, eu recebo esse parâmetro, então, aqui, para eu trabalhar, então, com esse nome. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Mais uma vez, um console.log aqui, que agora eu quero te mostrar uma coisa. Eu quero te mostrar que o event name, você já sabe que o event name, ele é o nome disso aqui, de cada uma dessas keys, ok? Só que, e se eu fizer um console.log, pegando dos eventos, tá? E passando ali o event name. O que você imagina que isso vai acontecer? Tá? Então, é só a gente olhar. E aqui, ó, primeiro temos um errinho. Event name está escrito errado. Aqui, pronto. Já corrigido. Então, olha que legal. Mouse over é uma funcionalidade quando ele roda isso daqui. Funcionalidade, funcionalidade, funcionalidade. O que eu quero te dizer? Eu quero te dizer que isso aqui é o mesmo de eu fazer event, por exemplo, mouse over, se a gente estiver na primeira posição. Entrou na segunda vez, ó, para cada um deles. Entrou no segundo, que é o mouse down, então, event.mouse down. Então, ele está vendo que ele está pegando e criando aqui, pegando a funcionalidade. Tudo bem? Por que essa clareza? Porque agora é o momento que a gente vai usar da nossa estratégia de, quando eu passar o mouse em cima da imagem, né, da imagem que a gente selecionou aqui, é que ele vai começar a rodar esses eventos. Tá bom? Para isso, então, eu termino o registro de eventos aqui agora. Pegando, então, o preview da imagem, aonde que eu tenho o preview, deixa eu ver se eu já peguei ele antes. Se eu não peguei ele, eu posso criar ele em algum lugar. Aqui, ó, foto preview. Tudo bem? Então, eu vou pegar isso aqui, todo esse carinha aqui, ó, vou levar para fora. Todo esse carinha, eu vou levar aqui para fora, que é o foto preview. Então, vou trocar ele de image, deixa a image por enquanto, daqui a pouquinho eu vou fazer uma alteração disso daqui. Então, olha só. Então, pega aqui, image, certo? E aí, adiciona o evento listener. Agora, o que eu vou colocar aqui? O nome do evento é event name. Mouse, por exemplo, a primeira vez, mouse over. Chegou a primeira vez, mouse over. Você tem que executar qual funcionalidade? Justamente, essa funcionalidade registrada aqui. Como que eu pego ela? Events, passando o event name. Tá? Isso é o mesmo, vou relembrar para você. Isso é o mesmo que fazer um add event listener. Mouse over, ó, primeira vez, tá? Mouse over. Passando aqui o events.mouse over. É exatamente isso. Agora, eu estou passando essa função, porque essa segunda aqui é uma funcionalidade. Estou passando ela como uma referência. Ela é só um atalho para executar essa função aqui, tá? Posso tirar desse jeito aqui, tá? Porque esse jeito aqui, você já entendeu que esse jeito funciona legal para o JavaScript moderno. Então, é isso. Ele vai executar essa função aqui. Vamos ver se está funcionando legal? É só eu colocar aqui um console.log. Escrever aqui mouse over para ver se ele entrou ali bacaninha, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Vou selecionar a imagem. Se ele entrar dentro da imagem agora, escrever ali mouse over, porque deu certo. Opa, mouse over, legal. Saiu, mouse over, mouse over. Então, até aqui, show de bola, né? Isso aqui, os eventos estão registrados com sucesso. Então, ó, registrar eventos. Agora, vamos para a parte de adicionar as funcionalidades em cada um dos eventos, né? Respira fundo e a gente vai começar com o crosshair no cursor. Vamos começar com o mais facinho de todos. Então, eu posso pegar aqui o this. Quem é o this agora nesse contexto daqui? Quem é o this? O this é quem está disparando, é o target que está disparando o evento. Quem está disparando o evento? O image. Tudo bem? Então, ele está pegando esse image, this, ok? Show de bola. Só isso. Entenda isso. Pega o style do image, pega o cursor e transforma ele em crosshair. É o nome do cursor que é aquela cruzinha. Então, olha aqui, vamos abrir. Pegou e transformou em cruzinha, está vendo? Ó, show de bola, né? Cruzinha está aqui. Então, beleza. Primeiro passo, muito facinho. Agora, eu preciso registrar posicionamentos iniciais X e Y absoluto e relativo. E aqui, eu preciso começar a te explicar o motivo da gente estar fazendo a ferramenta de seleção, né? E criando aqui posicionamentos para as coisas. Primeiro, só para a gente ganhar aquela... Puxa, minha ferramenta de seleção está funcionando. Vamos focar direto nessa parte aqui, ó. Quer ver? Nessa parte de atualizar, tá? Atualizar os estilos visuais da seleção. É que não dá para a gente pular aí, galera. Vamos por parte mesmo. Deixa eu te explicar por que a gente está aguardando, então, os posicionamentos, tá? Então, primeiro, quando eu começar, então, a desenhar aqui a minha ferramenta de visualização aqui, que é essa touzinha, essa selection tool, então, ele vai desenhar aquele quadradinho para mim. Só que, mais tarde, eu vou cortar essa imagem. Essa é a ideia da aplicação. Então, eu preciso registrar todos os posicionamentos relativos e absolutos que eu tenho dentro dessa seleção. O que é cada um deles? Por que relativo e por que absoluto? Relativo é por que essa imagem, ela está pequenininha aqui, tá? Então, ela tem uma relação diferente do crop que eu estiver fazendo aqui visual para o crop real que eu vou ter depois lá na minha imagem grandona. Então, supondo que essa imagem aqui, ela tem mil de largura e aqui tem 100 pixels de largura, né? Quando eu cortar aqui, eu não estou cortando só aqui 3, 4, 7, 10, 30 pixels da imagem. Eu estou cortando a proporção da imagem real. Então, eu preciso ir guardando cada uma dessas minúcias de posicionamento X, Y, da seleção, largura, enfim. Vamos lá. Eu vou mostrando para você. Só me acompanha aqui. E depois, aos poucos, a gente vai entendendo, valendo mesmo o que é que a gente está fazendo em cada uma dessas coisas, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai começar pelo mouse down. Então, eu vou pegar aqui o posicionamento. Aqui, ó. Aqui em cima, eu já vou começar a escrever, tá? Let's, eu preciso do start X, start Y, do relative start X, relative start Y. Então, eu preciso do posicionamento inicial do X, posicionamento inicial do Y, posicionamento relativo inicial do X e posicionamento relativo inicial do Y. Tá escrito aqui, tá escrito aqui, ó. Registrar posicionamentos iniciais, X, Y, absolutes e relativos, tá bom? Então, vamos lá. Agora, o registro deles funciona da seguinte forma. Eu tenho o posicionamento absoluto do meu posicionamento X dentro do meu event.clientX. Esse é o posicionamento absoluto. E eu tenho o posicionamento relativo no offsetX, tá bom? Então, eu já vou usar uma estratégia aqui de desestruturar esses caras. Ou seja, eu vou tirar de dentro do objeto de event, eu vou retirar dali de dentro o que eu preciso aqui nessa parte da aplicação. Então, eu posso fazer uma constante, fazer aqui uma ideia de um objeto, tá? E ele vai receber aqui o evento. Só que aqui eu falo quais coisas de dentro do objeto evento eu quero extrair aqui pra usar. E cada um desses que eu colocar será uma variável aqui pra mim. Vamos ver que daqui a pouquinho você vai entender. Então, eu tenho o clientX, clientY, isso tudo tá dentro do evento. Temos o offset, como eu falei, offsetX e offsetY. Então, o que eu estou querendo dizer aqui, tá? Vamos desenhar? Vai lá dentro da caixa evento. Vamos chamar aqui essa caixa aqui. O nome dessa caixa é events. E aqui ele tem um monte de pequenos objetos, né? Ou de propriedades, enfim, ele tem um monte de coisa. Eu quero extrair essas propriedades dali de dentro, tá? Então, eu quero pegar essas, uma, duas, três, quatro. Quero pegar essas quatro propriedades e colocar aqui pra mim, aqui fora. Pra eu trabalhar aqui, tá? E aí esquece o eventos, que a gente não vai usar mais. Mas aqui dentro eu vou ter essas quatro, essas quatro propriedades colocadas pra mim em uma constante. Cada uma delas em uma constante. Showzinho? Só pra gente poder ver, legal. Console table. A gente vai criar um console table. Vou colocar um objeto nesse console table. E o primeiro vai ser chamado de client. Primeira posição, client. Vai receber aqui um array, tá? Colocando aqui o client x e o client y. Pronto. A segunda posição, o segundo valor desse meu objeto, a segunda chave valor desse meu objeto, será o offset. E vai receber aqui um array. Tendo aqui então pra mim o offset x e o offset y. Por que que eu tô fazendo isso? Offset y. Estou fazendo isso para que nós possamos visualizar, quando eu clicar no mouse down, que nós possamos visualizar aqui no nosso DevTools. Vou abrir aqui. Eu quero visualizar os dados pra ver se estão certinhos e te explicar melhor o que é esse posicionamento relativo e absoluto. Pronto. Cliquei ali, ele apareceu aqui. Então eu vou limpar. Ó, seguinte. Vamos entender legal? Eu tô clicando aqui e aqui, esse é o eixo x, ó, esse aqui é o eixo x, da esquerda pra direita, tá? Na linha horizontal. E de cima para baixo, na linha vertical, é o eixo y. Então eu preciso pegar aqui o relativo e o absoluto. O relativo, então aqui vai ser mais ou menos, sei lá, um, zero, eu queria pegar zero, zero aqui, não vou conseguir, né? Não, não consegui. Então eu peguei o relativo y na posição zero e o relativo x na posição dois. Agora o absoluto relativo a essa página aqui é que o y está deslocado em 228, ó, o y não tá deslocado tudo isso mesmo, ó, daqui de cima, tá aqui pra baixo? Tá. E no deslocamento do x tá por aqui. Tá bom? Então esse é o absoluto. Show de bola. Peguei e guardei ali, já está, aliás, só guardei aqui, deixa eu tirar aqui. Vai ficar aqui mesmo, tá? Pra gente saber que tem ele aí. E aqui então agora eu preciso colocar isso nas variáveis. start x, relative e tudo mais, tá? Então eu posso fazer dessa forma assim, start x é igual client x, opa, client x, start y é igual a client y, relative x, start x é igual a offset x, e o relative y, relative start y, relative start y. Tá aqui o menino? É offset y. Beleza. Tá mapeado aí, tá guardado cada uma das coisas que eu preciso, tá? Show de bola. Por enquanto, tá show de bola. Agora eu preciso mover o carinha. Então quando eu clicar... Aliás, aqui eu tenho outra coisa que eu tenho que fazer, mas eu posso deixar pra daqui a pouco, tá? Adicionar uma flag de início de seleção. Daqui a pouquinho eu vou adicionar, porque daí eu te explico o motivo de eu estar colocando ela. Por enquanto eu vou deixar vazio. Agora registrar posicionamentos finais de x e y quando o mouse mover. Então já temos o inicial, precisamos do final, porque mais tarde, como eu falei, mais tarde nós vamos usar tudo isso. Deixa eu botar um ponto e vírgula aqui, uma virgulazinha, e vamos colocar aqui, ó. End x, end y, relative end x, e relative end y. Tá bom? Esse daqui, eu até escrevi aqui, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ó. Começando a brincadeira, na verdade aqui a brincadeira já tá bem avançada, né? Porque aqui pode ser que o pessoal já esteja fritando por aí. Me fala aí, escreve nos comentários se você já tá fritando ou se você tá de boa. Então vamos lá. Então agora eu preciso pegar o posicionamento x e y. Tranquilo, ele está no evento também. End x é igual ao event client x. Beleza? Que é o posicionamento final dele, é onde ele parou, né? Então a gente moveu o mouse. Lembra que a gente tá movendo o mouse aqui. Então esse x ele tá se mexendo. Esse é o posicionamento final dele. E o end y é o event client y. Pronto. Esse é o posicionamento inicial e final. Agora aqui dentro desse mouse move, aqui tá o grande lance. Eu vou começar a desenhar a minha... Inclusive, cadê eu, né? Deixa eu me ver aqui. Eu vou começar a desenhar agora o meu... Minha paradinha ali, né? Aquele verdinho que a gente fez, tá bom? Então como que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele. A gente precisa pegar esse menino aí, que é a nossa seleção. Deixa eu até ver se eu já não botei aqui em algum lugar. Selection Tool, não coloquei aqui ainda. Mas vamos pegar aqui, ó. Const Selection. É igual document. Get Element By ID. Selection Tool. Então, não tinha pegado ele. Agora tá aqui. Tá? Então a nossa Selection... Vamos lá. Selection. Ela vai receber os estilos. Primeiro um display. Então eu preciso vê-lo aqui na tela. Então, Initial. Pronto. Isso aqui vai fazer com que eu veja o carinha aqui na tela. Né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu ver se eu já vou ver um pontinho aqui. Verde. Aqui, ó. Pontinho verde. Tá bom? Ele já tá na tela. Só que... Ainda não é o que eu preciso. Além disso, eu preciso agora selecionar o... Qual que é a posição do Style? Style. Top dele. Então aqui vai ser um pequeno cálculo que a gente precisa fazer aqui. Que é aonde que ele iniciou. Que é o topo dele. Então a gente já guardou isso numa variável que é o StartX, né? Então StartX. StartX é onde ele iniciou. Tá? Então eu vou concatenar com o Pixel. Porque isso aqui é feito... O top é feito em Pixels. Assim como a lateral. Style. Left. Vai ser o Y agora, né? StartY. Ok? E vou concatenar aqui com o nosso Pixel. Eu só fiz uma... Um... Troca de bolas aqui. Aqui, na verdade, é o Y. E aqui... E aqui é o X, tá bom? E aqui é o X. Porque o Left é a esquerda pra direita. Então é X. O Y é topo para baixo. Então é Y, beleza? Porque senão eu me... Quase que eu... Que eu boio aqui. Então Selection. Agora a gente precisa colocar a largura. Né? E a altura dele. Todas as vezes, ó... Isso é enquanto o mouse tá movendo, ele tá fazendo esse movimento pra gente, tá? Ele tá alterando isso aqui sempre que o mouse estiver movendo. Então agora, qual que é o cálculo que eu tenho que ter aqui, tá? Vou até fazer assim, ó. Porque você sabe que quando eu coloco isso aqui, significa que é uma expressão que eu tô querendo rodar aqui. E no caso, uma expressão matemática. Agora, como que eu vou atualizar essa largura? O que que é essa largura? Tá bom? Ela é justamente... Deixa eu mostrar aqui pra você. Deixa eu ver se eu consigo desenhar de uma maneira legal. Ela é então o início... Então eu comecei aqui no mouse, não foi? E comecei a arrastar. É largura, né? Comecei a arrastar. Não comecei a arrastar? Tá bom? Soltei. Então ela é o end, né? Menos o início. Isso aqui é a soma que vai fazer... É o soma. Essa subtração vai fazer esse deslocamento aqui pra gente, tá bom? O cálculo desse deslocamento aí pra gente. Pronto. É o fim. Então é o end. É y. Isso aqui nós estamos na largura. Largura é o eixo x, tá bom? Então end x menos start x, ok? Então isso aqui ele vai fazer pra mim o cálculo. Agora o selection style height é igual ao end y menos o start y mais pixels. Olha, se você às vezes se confunde bastante com esses cálculos matemáticos aqui da tela, fica tranquilo, fica tranquila, porque isso é normal a gente às vezes se confundir, não entender exatamente o que tá acontecendo. Minha dica. Esse é um caso que serve muito a gente pegar e botar isso aí no papel, sabe? E escrever várias e várias vezes. Eu já fiz isso muitas vezes. Pra eu poder entender uma coisa eu vou lá e boto no papel, tá bom? Uma dica. Então vamos lá. Agora esse cara eu espero que ele esteja se movendo quando eu fizer isso aqui. Show de bola? Olha que legal. Só que aqui entrou o problema que eu queria te falar. Eu já soltei o mouse e ele ainda tá se mexendo. E não podia. Na hora que eu soltar o mouse, eu gostaria que tivesse algum tipo de coisa que avisasse pra ele o seguinte. Estou com o mouse clicado, estou com o mouse solto. Estou com o mouse clicado, estou com o mouse solto. Pra isso a gente pode criar uma variável, que eu até falei aqui que é uma flag, né? Adicionar uma flag de início de seleção, remover a flag de início de seleção. A gente vai remover quando a gente soltar esse mouse. Quando a gente clicar nesse mouse, essa flag vai estar marcada de que eu comecei a minha seleção. Então aqui ó, no mouse down, eu preciso criar uma flag aqui. Na verdade a flag vai ficar aqui em cima já criada, tá? Vou até colocar aqui ó, como let, é, let start selection igual a false. Ela vai começar esse start selection false, tá? Mas aqui, na hora que eu dei o mouse down, o start selection vai se tornar em verdadeiro, tá bom? E o mouse se movendo, ele vai alterar esses caras enquanto e somente se o start selection estiver em verdadeiro. Se ele estiver na seleção e o mouse está se movendo ali, então beleza, porque eu estou com o mouse clicado e eu preciso ficar fazendo essa atualização do cara aqui. Tudo bem? Se eu não tiver com esse start selection, eu não quero que ele fique fazendo nada e nem apareça aqui nem nada, né? Porque antes já começava aqui, depois que eu selecionava a foto, já começava o pontinho verde ali. Agora isso só vai começar quando eu clicar e começar a mover. Só que ó, soltei e ele ainda está com, é, mexendo carinha. Porque o start selection está iniciado, mas nada em nenhum momento aqui eu falei pra ele simplesmente voltar a sua posição falsa. Ou seja, quando eu soltar esse mouse, ó, mouse up, eu preciso falar que o start selection, selection start, como que eu falei? Start selection será falso. Então, soltei, libera o cara, tá bom? Soltei, libera o cara. Esse é o flag que eu falei, né? Esse flag a gente usa aqui na programação, é uma bandeirinha, né? É um flag, é sinalizar coisas, né? É um jeito de sinalizar coisas. Então, eu estou sinalizando que eu estou com o mouse. Soltei, soltou. Beleza, ó, soltei, soltou. Beleza? Iniciei, soltei. Iniciei, soltei. Beleza? Show de bola. Então, deu certíssimo aqui. Agora, nesse momento final do mouse up, eu também preciso ainda registrar mais variáveis pra eu usar mais tarde na hora do meu crop. Tá? Então, vamos arrumar a flag. Mouse down está feito. Mouse move está feito. Tá? Registrar os posicionamentos e atualizar. Agora, no mouse up, já removemos a flag e precisamos registrar o posicionamento final relativo. Porque até agora a gente só tem, apesar de colocar a variável aqui, ó, relative end e relative end x e y, eu não estou usando elas, né? Aqui estou usando as iniciais, as absolutas, mas as relativas eu não estou usando, nem coloquei valores ali. Agora eu preciso guardar e registrar esses valores pra mais tarde usar, que agora é o relativo, né? Então, relative end x, relative end x, ele é o evento. Aqui dentro tem um layer, ó, layer x. Esse layer x é justamente o horizontal, é o cálculo horizontal de onde o mouse está na tela, tá bom? É assim que ele faz pra gente, já está tudo feito aqui um cálculo. Se eu não tivesse essa layer x aqui, eu teria que fazer todo o cálculo de deslocamento do mouse relativo onde ele está na tela e tal, seria um cálculo bem gigante. Mas isso aqui já está disponível pra gente no evento. Beleza? Então, é o layer x, ele já dá esse deslocamento certinho da onde ele está. Então, eu preciso do relative também, relative end y, que é o event layer y. Beleza? Então, já é um cálculo bacana que já fica guardado aqui. Então, agora eu tenho o início absoluto e relativo do deslocamento do mouse. Um deles, o uso deles já foi feito aqui, né? Pra isso que eu já tenho o absoluto. Provavelmente é por aqui mesmo que eu vou precisar. E mais tarde eu vou precisar do início absoluto e do relativo, assim como o relativo, pra eu exportar essa imagem depois. Exportar não, na hora que eu fizer o crop ali e mostrar essa imagem cropada pra gente. Beleza? Uou, eu tô até precisando de água aqui, de tanto que a gente tá mexendo aqui. Então, isso aqui tá feito. Vou pegar um pouquinho de tereré, não tem problema. Vamos lá? Agora, ao carregar a imagem, criar estratégia de adicionar a imagem no canvas e tudo mais. Isso é o próximo passo. Deixa eu limpar aqui. E, gente, posso dizer que essa parte, então, de seleção já tá feita também. A parte de select preview tá feita. Agora, a gente vai entrar no canvas do HTML, né? Ufa, vamos lá. Agora, gente, é muito, muito, muito interessante a gente entender primeiro as bases e pra que que é o canvas, pra que que ele vai servir, pra que a gente possa, então, continuar a codar. Primeiro, o canvas, ele é uma interface pra gente desenhar gráficos, gráficos via JavaScript e HTML. Então, a gente pode fazer animações, gráficos de game, visualizador de dados, manipulação de fotos, que é o que a gente vai fazer aqui, e até processamento de vídeo em tempo real. O foco do canvas é gráficos 2D, mas você pode usar o WebGL API, tá? Eu estou usando o canvas API. Você pode usar o WebGL API se você quiser fazer gráficos 3D, usando a própria tag canvas. Fica tranquilo que a gente não vai fazer nada de 3D aqui, tá? Imagem é 2D mesmo. Então, é isso que a gente vai fazer. E pra nós, será de extrema importância utilizar o canvas, pois iremos manipular a imagem, que é fazer esse crop aqui. E a gente só consegue fazer esse corte via canvas, tá bom? Então, a gente não vai cortar de fato a imagem. A imagem em si, ela não está ali naquele momento cortada de verdade. Quem está sendo cortado, manipulado e tudo mais, é o canvas. Então, tudo que a gente fez até agora aqui, de mostrar a imagem, ainda não serve pro corte. Ela ainda está aparecendo ali, mas não serve pro corte. Então, continue a codar. Vamos continuar nossos codes aqui, tá? E o que a gente vai fazer agora? A gente vai utilizar o canvas. Deixa eu focar aqui, pronto. A gente vai utilizar o canvas, tá? Ao invés da imagem, tá? E não é tão complexo. Vai. Não é tão complexo. Mas aqui vai uns 10 minutinhos. E eu espero que você consiga me acompanhar. Vamos lá. A gente primeiro precisa criar o elemento canvas. A gente vai fazer isso pelo JavaScript também, tá? Então, saímos do evento. Saímos da parte de seleção de ferramentas. Da ferramenta de seleção, desculpa. E vamos aqui, então, criar o canvas. Agora é parte do canvas. Pronto. Então, canvas é igual... Isso aqui é facinho, né? Document create element. E o elemento que a gente vai criar aqui é o canvas. Tudo bem? Agora, o canvas aqui é o grande lance, ó. CTX. Assim é que a gente sempre faz, tá? Pelo menos nos tutoriais que eu vejo por aí. O canvas, ele precisa de um contexto pra trabalhar. Então, eu vejo nos tutoriais a gente colocando a variável CTX. Então, eu vou deixar igual, porque quando você vir outros tutoriais por aí, você não se confunda. Já sabe que isso daqui é o contexto do canvas. O canvas só consegue receber desenhos nele e as coisas nele, as alterações e tudo mais, no contexto, tá bom? Então, você cria o canvas. O canvas, imagina que ele é, na verdade, um local, um espaço que você vai ter ali no HTML, pra que nesse contexto você faça os seus desenhos e as coisas que você precisa fazer. Então, canvas, eu preciso pegar o contexto. Get context. E é um contexto 2D mesmo, beleza? Isso aqui é o base pra gente criar o canvas. E isso aqui já temos um canvas, mas ele ainda não tá colocado no HTML, não tá funcionando nem nada. Mas ele já existe aí, tá bom? Então, criei o canvas, criei o contexto. Sempre, tá? Isso aqui é o passo básico pra você usar o canvas no HTML. Precisa desses dois caras. Aí, agora vem o joguinho. Ao terminar de carregar a imagem, a gente precisa ajustar a largura e a altura do canvas. Então, a gente vai fazer um ajuste do canvas. A gente vai deixar o contexto todo limpo. Então, vamos supor que a gente tenha desenhado ali naquele canvas. Vai ficar tudo limpo. Vamos supor que já tenha uma imagem ali. Vai sair tudo. Isso aqui é pra prevenir, tá bom? Aí, a gente vai colocar a imagem ali. Vai fazer o canvas pegar a imagem e colocar ali naquele contexto, tudo bem? E aí, a gente vai atualizar esse previewzinho que a gente tá vendo aqui. A gente não vai ver mais o preview de imagem. A gente vai ver agora o conteúdo do canvas ao invés do conteúdo de imagem ali. Tudo bem? Então, esse é o passo a passo que a gente vai fazer. Bora lá. Vamos começar, então, ao terminar de carregar a imagem, é que ele vai fazer essas coisas aqui. Então, isso me cheira. Isso tem cara de funcionalidade. Eu posso fazer funcionalidade aí pra resolver essa questão. Não é isso? Então, eu tenho na minha imagem um onload. Ou seja, quando a imagem for carregada, ela vai executar uma funcionalidade. Bem legal, né? Então, qual que é a funcionalidade? Tá tudo aqui. Então, perdi, perdi. Perdi, tá aqui. Então, a funcionalidade, eu terminar de carregar a imagem, ajustar a largura do canvas. Pronto. Canvas. Você vai pegar aqui o canvas. Pronto. Width, que é a largura dele. E nós vamos ajustar com o image width. Então, essa largura do canvas e a altura do canvas, será justamente a altura e largura da minha imagem. Porque não é a imagem que eu vou colocar ali no final das contas. Sim. Agora, eu preciso limpar o contexto. Vou escrever aqui, ó. Limpar o contexto. Tá até escrito aqui. Isso eu tô tentando puxar da minha memória. Mas vamos lá. Limpar o contexto. Bem tranquilo pra eu limpar o contexto. Eu pego o contexto. CTX. Tá? E coloco um clear rect. Tá? Geralmente, os contextos, ali, eles são retângulos, tá bom? Esse é o... Como que a gente fala? É a base do canvas, é dessa forma. Então, eu vou colocar na posição 0 e na posição do eixo X 0, tá? E o eixo Y como 0 também. Então, ele vai pegar a partida ali do eixo X e Y. E aí, você vai arrumar uma largura e uma altura. Que será a largura e a altura da imagem também. Então, pra isso, eu vou só desestruturar mais uma vez. Desestruturação é linda. Aqui, ó. Width e Height. De quem que eu estou estruturando? Do image. Então, eu posso tirar esse cara daqui e usar só as variáveis. Se você, talvez, ainda não tinha entendido, talvez aqui te ajude a entender melhor o que é isso, né? Width. Você tem que saber escrever também, é muito bom. Height. Beleza? Limpamos o contexto. Tá? Contexto limpado, precisamos agora desenhar a imagem no contexto. Vamos desenhar a imagem. Desenhar a imagem no contexto. Beleza? O que que é que a gente vai precisar do canvas pra usar, ou melhor, no contexto pra desenhar a imagem? A função chama-se draw, que é desenhar, imagem. Draw, imagem. Beleza? Aqui eu passo a imagem que vai ser desenhada. Que é a minha imagem mesmo. Na posição do eixo X, zero. E na posição do eixo X, Y. E na posição do eixo Y, zero também. Então ele vai começar a desenhar a imagem no eixo X e Y, zero, pra desenhar toda a imagem pra gente. Tô ficando um pouco rouco. Mas vamos lá. Agora eu preciso atualizar o preview da imagem. Então, image. Source. É igual ao canvas. Olha que legal. To data. URL. Então aqui ele vai pegar, com essa funcionalidade, é capaz de pegar no canvas os dados e transformar esses dados numa URL. Transformada numa URL, eu coloco no source da imagem. Mas aqui nós temos um problema. Na verdade, eu nem executei isso pra saber se eu tenho esse problema ou não, mas eu já prevejo que eu tenho um problema, que é o quê? Ao carregar de novo essa imagem aqui, talvez ele rode de novo o onload, porque ele tá lendo de novo a imagem. Então ele vai querer rodar esse carinha de novo aqui, e nós vamos ter um problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou separar, dividir os bois aqui, né? Eu vou separar os bois aqui. Eu vou ter uma imagem pra gente trabalhar aqui no back-end, e vou ter a imagem de preview lá no front-end, tá? Então, onde que a gente vai arrumar isso? É aqui, ó. Eu vou começar arrumando aqui. Let é image. Esse vai ser o image, tá? E esse daqui de cima vai ser o photo preview. Pronto, esse aqui vai ser o photo preview. Bacana? Então, photo preview. E esse vai ser o image, que vai ser uma nova imagem. Uma nova imagem. Show de bola? Pronto, assim, tudo que tá acontecendo aqui, aqui, tá? E aqui no image load vai continuar normal, só que aqui eu vou botar isso no, é, photo preview. Photo preview. Beleza? Então eu estou preenchendo o meu photo preview. Quem é o photo preview? É o mesmo carinha que já tava funcionando. Do mesmo jeitinho que tava funcionando. Eu simplesmente preciso de uma estratégia pra fazer essa troca do que era a imagem, pra agora pegar o conteúdo do canvas, ok? Vamos lá. Vamos ver se tá funcionando mesmo. Ou se é só coisa da minha cabeça. Tá funcionando, tá aqui. Tá? Acredita que isso aqui já tá fazendo funcionar? Eu não, porque deu um erro aqui, porque eu não tô vendo a minha, a minha paradinha ali. Ah, sim. Ó, ó. Que legal. Então, qual que é o bug aqui que eu já, o bug aqui é o seguinte, não, ele não tá entendendo que eu troquei, né, essa troca. Claro, porque eu não arrumei aqui, ó, os event listeners, né, de mouse e tudo mais, ele está sendo feito numa imagem que nem está no HTML, essa imagem tá só aqui no JavaScript. No HTML nós temos o photo preview. Vamos até ver se teremos algum novo erro, se já podemos seguir o jogo aqui. Show de bola. Tá bom? Tá feito aqui a seleção, então, isso aqui que a gente tá vendo agora, quem está desenhando pra gente, quem desenhou essa imagem pra gente foi o canvas do HTML. Muito, muito legal. Então, isso aqui, ó, não é tão complexo como eu falei, isso aqui é bem tranquilo fazer essa troca, tá bom? Agora, agora a brincadeira ficou séria, temos mais aproximadamente 25 minutos pra tratar desse assunto, que vai ser o cortar a imagem, tá? E esse corte de imagem vai envolver bastante cálculo, né, vai... e... tudo bem, eu vou tentar explicar, vou dar o meu melhor pra explicar os cálculos e aquilo que eu falei, cálculos tende a deixar a gente um pouco confuso se a gente não botar no papel. Então, eu vou tentar explicar do meu jeito, mas eu espero que você possa até colocar no papel se você não estiver entendendo muito bem, legal? Então, bora pra essa fase aqui do cortar a imagem. Tá, o que eu tenho que fazer, então, pra essa fase do cortar a imagem? Eu preciso adicionar um botão chamado crop image. Ótimo, é no HTML, eu pego aqui o meu HTML, depois desse preview aqui, ó, quero botar o botãozinho aqui, tá bom? Então, button, é, crop image, e ele vai receber aqui, é, cortar imagem, tá bom? Cortar imagem, tá? Só que aqui é o seguinte, é até uma diquinha aqui, é, mostra o elemento somente quando finalizar a seleção, tá bom? Então, por padrão, esse elemento vai começar escondido. Então, vem aqui, vamos lá, crop image, vai começar com display none, vai começar escondido, beleza? Quando terminar a seleção, nós vamos mostrar ele. Então, pra isso, vou voltar aqui, vamos lá, cortar imagem, vamos focar aqui, então, eu vou pegar aqui, ó, const, crop button, é igual document, get element by id, crop button. Então, é isso que eu falei mesmo? O crop image, já me esqueci, crop image, beleza, crop image, tá bom? Então, quando eu terminar a seleção, a seleção, ela, ela termina quando eu dou esse mouse no evento aqui, no mouse up, aqui termina a seleção. Então, aqui eu pego o botão, mostrar o botão, é, de selecionar, de cropar, de crop, de corte, tá bom? É aqui que o meu botão tem que aparecer. Então, crop button, é, style, é, display, igual a, é, initial, né? Initial é o que reseta ele. Então, vamos ver? Na hora que eu selecionar, tá aqui, na hora que eu fizer a seleção e soltar, o botão tem que aparecer agora. Hum, soltei, não, temos um erro, aí, cortar a imagem. É, na verdade, o meu, às vezes dá uns bugzinhos aqui, mas eu não tenho certeza se o meu mouse aqui tá zoado, ou se é a nossa brincadeira aqui que tá zoada, tá? É, mas vamos lá, vou, vou tentando. Beleza, beleza. Vou, deixa eu dar um reload aqui, porque é o seguinte, meu, meu mouse, ele realmente, ele sempre me trola, então eu não tenho certeza, mas aos poucos a gente vai descobrindo. Tá ali, apareceu. Legal, era meu mouse que tava com problema, acho. Mas, é isso aí, temos agora o botão aparecendo quando a gente, é, finaliza a seleção. Agora, adicionar o evento de clique pra quando clicar no botão. Poxa, isso daí, tanto que a gente já fez aqui, eu acho que já deve tá fácil pra você, né, crop button, onclick, é igual a uma funcionalidade. Posso até fazer uma funcionalidade mais enxuta, usando arrow function, tá bom? O que que ele vai fazer agora? Ele vai calcular o corte proporcional ao tamanho da imagem na tela. Gente, eu vou explicar, aí depois a gente vai voltar isso várias vezes. Então, o corte proporcional, ele funciona da seguinte forma, eu preciso pegar o fator proporcional da imagem. O que que é isso? Eu tenho uma imagem de mil, tenho uma imagem de mil de largura, tá? Melhor desenhar aqui, né? Eu tenho uma imagem de mil de largura, só que ela na minha tela aqui, nesse espaço aqui, nesse pequeno espaço, ela está aparecendo só 100 pixels, tá? Qual que é o fator proporcional dela? A gente faz da seguinte forma, é, pega o mil e divide por 100. O fator proporcional dela é de 10, tá? Largura, e a gente faz pra altura também. Esse é o fator proporcional. Então, pra que que eu preciso do fator proporcional? Porque eu preciso agora, depois disso, é, verificar, então eu vou fazer o corte proporcional da imagem. Depois que eu pego o fator, eu preciso agora verificar a minha seleção aqui, é uma seleção pequenininha, só que fazer a comparação dela, qual que é a proporção dela pra minha imagem de mil pixels. Então, eu tô ali numa seleção de uma imagem de 100 pixels, agora eu preciso fazer um cálculo pra saber exatos o que aquilo significa em mil pixels de largura. Tudo isso serve pra largura e pra altura. Tudo bem? Então, essa parte que a gente vai fazer é isso. E vamos lá. Então, aqui, o que a gente vai precisar? Vamos já pensar que a gente vai precisar de variável aqui? A gente vai precisar da largura, da foto, largura do preview. Olha, são duas variáveis. Largura da foto e largura do preview. Isso já existe, né? Pra gente ali. Porque a gente já vai chegar como montar ali. A gente vai criar uma variável chamada fator. Então, a gente vai multiplicar pela largura da seleção. A gente vai multiplicar a largura da seleção, que é o que a gente vai ver pela divisão do fator de largura, tá bom? Então, vamos direto ao código sem muita conversa. Então, vamos pegar já aqui a largura da imagem, width e height, já desestruturando, né? Pegando da imagem. Agora, a gente precisa também, como eu falei ali, pegar a largura e a altura da imagem, da seleção, da imagem do preview, né? Que é o foto preview. Só que é o seguinte, eu tenho variáveis agora de mesmo nome aqui, tá? Diquinha, se eu quero desestruturar assim, pra ficar mais fácil de trabalhar, eu posso agora dar nome aos bois também. Então, image, vou colocar como image w, vai, vou facilitar a minha vida. Image height, a nossa vida, né? Então, preview... Foto preview, vai ficar difícil, né? Eu vou colocar assim, ó, preview, então vai, preview w, tá? E preview height. A gente só não pode se confundir mais tarde, tá? Então, eu separei essas variáveis, que são essas duas variáveis aqui, ó. Largura da foto pela largura do preview e altura da foto pela altura do preview. Isso vai ser o fator de width. Como que é? Dividir. Aí, eu já mostrei pra você na calculadora aqui, tá bom? Então, pra isso, eu vou mostrar um jeito bem legal de a gente criar. Então, ó, vou lá, vou primeiro criar. Então, eu seria, vou chamar de width, como que é? Como que eu escrevi lá? WidthFactor, vai. WidthFactor é igual ao cálculo que eu falei do image w, dividido pelo preview w, tá bom? Esse é o cálculo. E const heightFactor, ok? Ele é igual ao image height preview height, tá? Agora, ao invés de eu criar essas duas linhas assim, eu vou só te mostrar um jeito bem bonitinho de fazer o próprio uso da desestruturação em cima de ideias assim. Olha que legal. Então, eu vou pegar do widthFactor e vou colocar aqui. E vou pegar o heightFactor e colocar aqui. Então, ou seja, eu estou desestruturando de um array, né? Agora, o array vai receber pra mim isso aqui. Esse cálculo aqui, tá? Eu estou colocando nessa expressão, sempre que eu colocar assim, então, com esses parênteses, eu estou colocando numa expressão. Por quê? Porque eu já quero garantir, quero que tenha garantia, ó, colocando o maisinho aqui na frente, que isso aqui vai ser um número mesmo, o resultado disso vai ser um número. Tá? Então, eu poderia fazer dessa forma, ó, e se eu olhar bem, eu estou transformando aquelas duas linhas lá em uma single line, em uma única linha, né? Ó, estou transformando em uma única linha, mas só pra ficar mais visual, mais bonitinho, eu vou deixar assim mesmo, tá bom? Então, é um código diferente, eu só quero poder trabalhar com você nesse, nesse code drops, a ideia, mais ideia de desestruturar, 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 pra isso ficar bem comum pra você, tá bom? Um jeito bem legal de se fazer as coisas. Então, tendo o fator, eu consigo ir pra próxima parte, que é agora fazer de fato o cálculo, ó. Já fazia assim, né? Tá? Legal. Fazer agora a multiplicação da largura da seleção pela divisão do fator de largura. Então, eu preciso multiplicar um dado, né, pelo outro dado. Essa divisão do fator de largura. Nossa, eu escrevi errado. Multiplicar a largura da seleção pelo fator, pronto. Pelo fator de largura, fazer o mesmo para a altura, pronto. Tinha escrito de uma maneira meio burra, né? Vamos lá. Como que a gente vai fazer isso aqui, então? Aqui eu preciso agora pegar a seleção, né, criar aqui a seleção das proporções da minha seleção. Então, vamos lá. Vou fazer de uma maneira já desestruturada aqui, bonitinha. Então, selection width e selection height é o quê? É um array que terá aqui para mim duas expressões. Então, primeira expressão vai receber aqui o selection. Esse aqui eu nem preciso porque aqui, na verdade, eu só estou pegando ele direto, tá? Vou pegar direto lá da minha seleção, do estilo e da largura, tá? Eu só vou tirar de lá de dentro desse string, é uma string. Vou fazer um replace, então. Vou tirar o que tiver pixel lá dentro e vou substituir por vazio. E aí eu coloco o maisinho aqui na frente para ele transformar essa string num número. Só isso, tá bom? Então, na verdade, é um jeitinho aqui de pegar o selection style height também. Fazer um replace, então, do que tiver de pixel lá, tá? Por vazio. E aí ele transforma isso num número. É um jeito de organizar os dados, né? Show de bola? Tem os dois carinhas aqui. Tem a seleção. Então, agora, o caso aqui é o seguinte. Eu preciso multiplicar essa largura que eu peguei pelo fator de largura e fazer o mesmo para a altura. Isso vai me retribuir, isso vai me retribuir, isso vai me retornar, então, o corte proporcional do tamanho da imagem na tela. Isso é para eu saber que nome que eu vou colocar as minhas variáveis. Então, const cropped width, que é o corte proporcional. Eu só vou colocar como cropped mesmo, tá? E cropped height, tá? Então, é o corte da largura e o corte da altura. Então, eles vão receber dois cálculos aqui também. Aqui sim, o formatinho de expressão, que é a seleção da largura vezes o fator. Como que eu escrevi? Width factor, tá bom? E a mesma coisa para a altura. Agora, seleção, tá? Da seleção da altura vezes o fator da altura. Agora, pensa comigo o que é, onde é que a gente chegou aqui e por que a gente está precisando fazer isso. Porque, às vezes, tem muita gente que já vai ter desistido nesse momento do code drops, porque talvez está bugado aqui e não entendendo. Vamos entender juntos, então. Eu estou precisando, então, do crop da largura e o crop da altura, tá? Na minha telinha aqui, ele está, deixa eu até mostrar para você. Na minha telinha, essa imagem está mostrando isso aqui, tá? Agora, qual que é a proporção disso aqui, gente? Na imagem original, naquela imagem gigante, tá? É isso que eu estou fazendo nessa parte aqui, ó. Pega a seleção que você tem aqui e multiplica pelo fator. Ora, se na seleção, vamos supor lá de novo na imagem de mil, que eu falei para você, cálculo. A imagem não era mil e o que eu estava vendo ali na tela não era cem, então, o fator é 10, tá? E se no meu crop ali, eu tenho ali 32 por 32, por exemplo, então, 32 de largura, vezes 10, significa que eu estou tirando 320 ali daquela imagem, 320 de largura daquela imagem. Pronto, é isso que a gente está fazendo aqui nessa parte, é isso que a gente fez toda essa parada até aqui, tá? Para chegar nesse fator, nesse crop real, né? Que seria quase que o crop real do que a gente vai precisar fazer lá na imagem. Do contrário, a gente não ia conseguir chegar até o momento de cortar essa imagem de fato, tá bom? Então, por mais que tenha sido, acho que bem chato essa parte, talvez, para quem não gosta de matemática, eu espero que você tenha me acompanhado, tá bom? Agora, eu preciso pegar, do contexto do canvas, a região selecionada, tá bom? Então, de certa forma, agora, eu vou acabar usando, né, isso daí, só que eu preciso calcular e guardar a posição x e y verdadeira também, para utilizar no contexto. Porque até agora, aqui, a posição x e y que eu tenho aqui, elas não são as verdadeiras, elas também são relativas. Relativas ao tamanho da imagem, não estar verdadeira com a imagem em si. Então, para eu pegar o x verdadeiro, eu preciso multiplicar a posição relativa do x, já temos isso, lembra do relative star x, pelo fator de largura. Então, agora, a gente usa os fatores de novo, para saber qual que é a posição do x e y reais ali da imagem, tá bom? Então, posso escrever dessa forma aqui, const. Actual x, que é o x real, e actual y, que é o y real. Então, ele é um cálculo que ele já me falou ali, eu escrevi antes, justamente porque eu esqueço os cálculos também. tá, galera? Então, multiplicar a posição relativa do x, pronto. Então, relative start x, relative start x, pronto. Multiplicado pelo fator de largura, width factor, é isso? Start x pelo fator de largura. E multiplicar a posição relativa do y pelo fator de altura, pronto. Então, eu pego isso aqui, agora a próxima expressão aqui, relative start y vezes height factor e tá aí. Eu tenho agora os atuais, né, os reais, x e y reais, para a gente poder usar agora nessa sequência aqui, né, tá feito. Para a gente usar agora nessa sequência que é pegar, deixa eu até marcar esses outros que eu não tô marcando, né, pegar o conteúdo do canvas da região selecionada. Agora eu tenho as variáveis que vão me ajudar nisso daqui. Então, voltando para cá, vou até escrever aqui, ó, pegar do contexto, já sabemos que o contexto é do canvas, as regiões da imagem, tá? As regiões de crop da imagem, né, de corte, as regiões de corte da imagem, é isso aí que eu preciso, né? Então, eu vou chamar já de cropped image, tá? Pegar do contexto as regiões de corte da imagem. Pegar do contexto, a imagem cortada, pronto. Acho que ficou mais claro, né? Pegar do contexto a imagem cortada, pronto. Cropped image, tá até aqui, é o nome da variável que eu quis colocar, é a imagem cortada. Tudo bem? Show de bola. Então, nós do contexto, precisamos pegar a imagem, então aqui eu consigo pegar os dados da imagem, e aí ele é uma funcionalidade que vai me receber aqui. Qual que é o posicionamento ali do X, do Y, tá? Largura e altura da imagem. E aí, então, isso eu tô pegando realmente a minha seleção, a minha seleção da imagem, tá bom? Então, olha lá. Então, eu preciso do actual X, actual Y, que é o X real, Y real, e preciso agora da largura, então, cropped width, e da altura. cropped, né? Da altura cortada. Cropped height, da altura cortada. Isso aqui me deu uma imagem, tá? Acredite, aqui eu tenho os dados, pelo menos, não tenho imagem em si, mas eu tenho os dados dessa imagem cortada, né? Que vou poder continuar trabalhando agora. Então, vamos lá, fazer aquela rotina de canvas, de limpar o canvas. Rotina básica, né? Contexto do canvas, né? Eu falo limpar o canvas, limpar o contexto. É clear rect, né? Opa, é contexto clear rect. Então, vou limpar ele na posição 0, 0, aí eu vou pegar do contexto mesmo, mantenha a sua largura, e mantenha do contexto a sua altura. E tá tudo certo, tá bom? Mantendo isso aqui. Além de limpar ele, a gente precisa agora, conforme diz aqui, ajustar a largura e altura do canvas e da imagem, tá? Ajuste de proporções. É isso que ele está dizendo ali. Vamos ajustar as proporções do canvas. Então, eu vou pegar, então, a... veja bem, de quem que a gente está ajustando? A largura e altura do canvas e da imagem. Muito interessante, tá? Então, vou pegar o image, width, é igual ao canvas width, que é igual, que é igual agora ao cropped width, tá bom? Todos eles estão recebendo a mesma coisa. Agora, a altura da imagem é igual à altura do canvas, que é igual à altura cortada. Então, cropped height. Então, altura cortada. Uhul! Beleza? Então, isso aqui tá arrumando a minha imagem, tá arrumando o meu canvas. Beleza? Tá fazendo a organização deles aí. Show de bola. Agora, eu preciso esconder a ferramenta de seleção, porque depois desse crop, a ferramenta vai ficar ali na carinha, então, eu preciso esconder a ferramenta de seleção. Tamo chegando, galera. Tamo chegando. Vamos lá. Ânimo, ânimo, ânimo. Qual que é a mesma na minha ferramenta? Selection style display igual a none. Beleza. Escondida. Atualizar o preview da imagem. Agora, então, eu tenho o meu foto preview, né? Atualizar o preview da imagem. Então, o meu foto preview receberá o source do canvas, tá? O source vem do canvas. To data, como é que é? To data URL. Tá bom? Então, aqui ele vai pegar. Só que é o seguinte, faltou um passo aqui, que eu acho que eu esqueci de escrever aqui, que eu preciso pegar o contexto do canvas da região selecionada. Eu preciso atualizar o preview da imagem. Já fiz. Eu preciso agora colocar essa imagem cortada no canvas, tá? No meu passo a passo aqui, eu não lembro que parte que eu poderia ter feito isso aqui. Isso aqui poderia ser aqui, ó. Ao adicionar... Gente, eu escrevi aqui. Aqui eu pulei, tá? Adicionar a imagem cropada ao contexto do canvas. Estava aqui na minha cabeça, mas estava escrito ali também. Então, antes de esconder ali, eu preciso, atualizar... Então, atualizar... Como é que é? Adicionar a imagem cropada ao contexto do canvas. Então, adicionar a imagem cropada ao... Escreve assim, cropada? Será? Cortada, vai. Cortada ao contexto. Então, estou lá na minha cabeça aqui. Que o quê? Eu cortei essa imagem, fiz tudo a paradinha, está tudo legal, mas eu não coloquei ela de volta aqui no canvas. Se eu não coloquei ela de volta no canvas, depois vou ter problemas mais para frente. Então, put image data. Então, aqui eu coloco agora a imagem cortada. Que até agora ela está meio até que... Vou até explicar como que eu lembrei, tá? Porque aqui ela está um pouco opaca. Aí eu vi que eu não usei esse cara e eu lembrei. Opa, por que eu fiz toda essa parada de cortar o cara e não estou usando o cara? Tem que usar o cara aqui, né? Então, tá. Vai lá. Crop it image. Show de bola? Na posição do eixo X, zero. E posição do eixo Y, zero também. Agora sim, posso esconder minha ferramenta de seleção. Posso pegar os dados do meu canvas, que já está com a minha imagem, né? No contexto. E adicionar aqui. Então, o contexto já está com a imagem. Logo, o canvas já tem esses dados para ele poder trabalhar, transformar em uma URL e colocar no source da minha imagem. Beleza? Vou salvar aqui e vamos ver se eu consigo cortar essa imagem agora. Vou cortar esse pedaço aqui. Cara, é muito legal isso. Vou cortar esse outro pedaço aqui. Show de bola. O corte está top da imagem, tá bom? Posso ficar tranquilo. Não sei quanto tempo está passando aqui, mas espero que esteja batendo o tempo que eu estou falando ali. Agora, a gente precisa fazer o download da imagem, que o download da imagem está bem tranquilo. Enquanto eu estava montando isso, eu achei um bug. Não sei se eu vou conseguir vencer esse bug, mas eu acho que eu deixei ele proposital para a gente poder ir mais para frente e fazer essa correção de bug. Mas vamos lá. Cerca de oito minutos agora, pegando leve nesse finalzinho que é o download de imagem. Eu preciso criar um botão de download, tá? Tranquilo. Já está facinho, né? Então, botão download. Ok? Escrever aqui, exportar imagem. Tá bom? Ele vai ficar aparecendo aqui, mas eu quero que ele comece em uma posição desaparecidinha. Então, ó, pega esse cara aqui. E, download não vai aparecer no começo. Beleza? Posso fechar meu HTML, eu acho. É, voltando aqui então, criei o elemento. Mostrar o elemento após o corte da imagem. Pronto. Então, quando eu estou fazendo o corte, é nesse momento aqui, Fiz todo o corte. Aqui, depois disso, então, eu quero mostrar o botão de download. Para isso, eu preciso criar o botão de download. download. Vamos começar essa seção aqui. Const, é, download, é igual, ou download imagem, né, que eu estava chamando assim. Ah, não sei, eu acho que é botão, é melhor. É igual document, get element by ID, né, que é o elemento chamado download. Show? Então, vou pegar aqui o download button, eu vou pegar no estilo dele, vou pegar o display dele, e colocar como initial. Initial. Pronto. aí, quando eu clicar aqui, selecionar a foto, terminar a seleção, terminar o corte, aparecer o botão de exportar a imagem. Muito bem, passo a passo, bem legal para o usuário. Agora, qual é a funcionalidade do botão, né? Então, criar a funcionalidade de download, ou seja, quando eu clicar no botão, então, download button, download button, on click, é a funcionalidade, então, que eu preciso, né, que ele vai fazer o que aqui para mim? ele vai criar, vamos lá, criar o elemento a, criamos o elemento a, const a igual document, create element, a, fim, feito, tá? Agora, adicionar o nome da foto, modificado a propriedade de download. Então, eu tenho uma propriedade aqui, a download, e aqui eu preciso receber o nome, tá? Como que eu, imagina, foto name, tá? Eu preciso receber o nome, foto name, é modificado, eu colocar aqui um tracinho, cropped, por exemplo, ponto png, tá? Ponto png, porque o padrão aqui, até de trabalho da imagem do canvas, é png, se eu quisesse jpg, eu teria que fazer outras estratégias. Agora, esse foto name não existe, que momento que eu posso colocar esse foto name? No momento, onde eu leio, faço a leitura do arquivo, aqui, nesse momento da leitura do arquivo, eu vou colocar aqui, let, foto name, tá bom? Vai começar vazio, esse foto name, mas aqui na leitura do arquivo, eu vou pegar o foto name, e vou falar que o file, o ponto name é o nome da foto, ali, tá? Pode ser image name, pode ser file name, o que você quiser de nome aqui dessa variável, tanto faz, não vai modificar nada, tá? O nome que você quiser, só lembrando que aqui você tem que usar o mesmo nome, e aí, você tem no botão de download, dentro desse link de download, você tem a propriedade, o atributo download, recebendo o nome do arquivo, tá? É assim que funciona, para quando você clicar no elemento A, ele fazer o download já com o nome específico, é isso aqui que a gente está fazendo. Agora, a gente vai adicionar o canvas to data URL, de novo, ao atributo href, ou seja, esse canvas cropado, esse canvas bonitão, que está aqui, no preview, esse canvas aqui, ele vem para o href também, que é o link da foto, então canvas, to data URL, pronto, agora eu tenho o link, de download da foto, e agora eu só clico no botão, né? Aqui, quando eu clicar no botão, eu vou clicar no elemento A também, que esse elemento A, não existe, na nossa, dentro do nosso HTML, mas ele existe aqui no JavaScript, para fazer o download para a gente, tá bom? E é nisso daqui, daqui a pouco a gente vai conseguir fazer, o bug, acontecer, vou vir aqui, vou cortar aqui a imagem, cortei, vou exportar o corte, para a parte de downloads, salvei, posso fazer o replay, se eu já tinha feito essa tentativa antes, vou abrir aqui, e ver a imagem, agora, feito o download, tá aqui a imagem cortada, perceba que é a mesma imagem, então, assim a gente tem uma mini aplicação, que está selecionando a imagem, cortando a imagem, e exportando essa imagem para a gente, isso, cara, é muito show de bola, então, vamos só tratar esse pequeno erro aqui, esse bug, que é o seguinte, atualizar o canvas, sempre que carregar uma nova imagem, vou tentar carregar uma nova imagem agora, tá? Essa nova imagem, vai vir aqui de, já esqueci, onde é que estavam minhas imagens, por que ele perdeu, o local das minhas imagens, não sei, me lascou aqui, então, vou pegar, ó, veja bem como que está o tamanho dessa imagem, você consegue ver aí, né? Eu vou abrir ela, e perceba como que ela vai aparecer aqui para mim, ué, apareceu direito, não pode? peraí, 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 não pode, está me desmentindo, vamos lá, aqui o bug era o seguinte, quando eu fazia o corte, e abria outra imagem, ele vinha com a imagem cortada, aí, viu? A imagem veio cortada, ela não pode vir cortada, eu preciso fazer uma estratégia, então, de atualizar o canvas, sempre que carregar uma nova imagem, né? Como que a gente vai fazer essa estratégia, então? Olha só, é, a real, que aqui, eu acho que eu escrevi esse bug errado, tá bom? Eu acho, porque na minha cabeça, é outra coisa que está aqui, está pegando, o que está pegando aqui, que na verdade, a imagem, vem com as suas proporções, todas estragadinhas aqui, tá vendo? Aqui, nesse momento de ajustes de proporções, eu falei que é o canvas, mas não é só o canvas, a gente tem que arrumar a imagem também, tá bom? Então, é principalmente a imagem. Então, o que está acontecendo? Quando a nossa aplicação começa, a gente inicia uma imagem aqui, aí, a gente modifica toda essa imagem no corte, e quando eu leio essa imagem de novo, eu simplesmente, só adiciono o resultado de uma nova leitura, numa imagem que já está toda zoada. Então, o que eu preciso fazer aqui, na verdade, é tirar esse image daqui, e fazer esse image funcionar aqui dentro, ó, image, igual a new image, ok? Source, só que, ao fazer isso, se eu deixo essa imagem, por exemplo, se eu deixo essa imagem assim, tá, eu tenho um problema aqui de carregamento, eu tenho um problema de carregamento, não carrega, por quê? porque essa imagem aqui começa vazia, em algum momento aqui, eu estou usando essa imagem, deixa eu vir fechando, só para ficar mais simples de se entender, em algum momento, ó, eu estou usando o image on load, eu tenho até um problema aqui, que vai dar erro aqui, ó, on load, não existe em imagem vazia, uma imagem que só iniciou aqui, não tem nada, não tem essa opção on load, tá, então, esse on load, ele vai passar lá para dentro, depois que ele carregar a imagem, para isso, eu vou trocar esse nome aqui, e vou escrever como function, on load image, tá bom? E aí, essa função vai ser executada, aqui, assim que essa imagem realmente carregar, on load, ele vai pegar o on load image, e executar a função, tá bom? Então, eu passo como referência, porque ela vai ser executada, no momento que, no momento ideal aqui, para ele, tá bom? Então, eu só passo como referência, eu não posso chegar executando essa função aqui, que senão ele vai dar problema, tá bom? Show de bola. Agora, eu acho que matamos, batamos o bug. Vamos ver aqui, ó, show, tá corpado, mas eu vou pegar uma outra imagem, e a outra imagem veio lindona, cara, é só cortar aqui, show de bola, eu posso trabalhar do jeito que eu quiser aqui, meu mouse me zoando, sempre me trolando, ó, eu posso cortar várias vezes, e exportar essa imagem, e você percebeu, que o export dela, né, o download, justamente o corte dela, foi todo proporcional, ao tamanho da imagem, fazendo aqui, para a gente, uma aplicação simples, complexa, na hora de se, talvez, de se ensinar, e de se fazer, talvez até na hora de revisar, porque esse código, para mim, olha, o mais difícil, gente, vou até falar para vocês, o mais difícil para mim, foi simplificar esse código, para ensino, mas para uso real, esse código, não é tão bom, por quê? Especialmente, para quem está iniciando, porque é um código, que está muito, muito, muito bagunçado, muito difícil de se entender, mais para frente, tá, com poucas, aqui, poucas estratégias, aqui, de um código mais limpo, tá, que eu sempre gosto muito, de fazer, mas para esse código específico, eu teria que trazer, arquiteturas muito mais avançadas, coisas que pegariam o iniciante aí, e deixaria o cara um pouco assustado, a pessoa, a menina poderia ficar, meio desesperada, e não é isso que eu queria trazer, eu queria trazer a simplicidade, da gente entender os conceitos, aqui, meus amigos e minhas amigas, eu curti demais, o resultado final, é, por mais complexo que tenha sido, eu curti demais o resultado final, eu espero que você também tenha curtido, me diga depois nos comentários, se fez sentido para você, ou não, que aprendemos aqui sobre canvas, sobre manipulação massiva, aqui, né, no javascript, muita dom, muita manipulação de dado, matemática, eu falei que era um poquito mais, às vezes é um pouquinho mais do que um poquito, mas eu espero que você tenha gostado também, um abração do Maicão, deixa aí o seu like, obrigado pelo seu like, seu comentário, é muito importante para mim, e sempre que eu posso, eu estou aqui dando uma olhadinha, um abração do Maicão, e até mais, tchau, tchau. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL